Música Então vou fazer um teste com os gatinhos Eles foram treinados para não ultrapassarem a linha da porta Ou seja, eles devem permanecer do lado de fora da porta Então eu vou testar eles com um alimento Se com um alimento aqui dentro de casa eles ultrapassam ou não ultrapassam a linha da porta Então eu vou oferecer para eles aqui presunto aqui, carne praticamente Vou botar aqui Eles não devem ultrapassar a linha da porta Mesmo com a tentação, sentindo o cheiro do presunto, eles não devem ultrapassar Essa aqui eu vou pedir para ela sentar Senta Fica E assim a gente treina o autocontrole Deles E a tentação ali de, né De eles quererem comer o presunto que está cheirando ali, né Eles adoram presunto Muito bem Muito bem É isso aí Legal, é isso que a gente deseja Vamos pegar o gato grande E vamos ver o que ele faz E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho